Olá pessoal, quero comunicar a todos vocês que vamos tomar uma medida um pouco mais radical. O governo do estado, lamentavelmente, não tem dado suporte às cidades, aos municípios e nós não temos a polícia militar do nosso lado nesse momento em que a crise pode se agravar não só aqui na cidade, mas também no estado de Santa Catarina. E aí a gente está tomando uma decisão de fechar uma das entradas da cidade com tubos, como vocês estão vendo aqui, até para que a gente possa ter um controle maior de acesso às pessoas que estão adentrando a governador Celso Ramos. As pessoas não estão respeitando a pandemia, as pessoas não estão respeitando o decreto do governo do estado, as pessoas não estão levando a sério a crise que se assola não só Santa Catarina, mas o Brasil e o mundo. Então, infelizmente, nós vamos fechar uma das entradas da cidade e vamos fazer um controle. Só terá acesso a governador Celso Ramos carros de abastecimento e aqueles que efetivamente morem na cidade. Fiquem em seus lares aqueles que têm casa de praia. Nós estamos num momento delicado e esse momento não é para as pessoas virem para cá curtir as belezas naturais de nossa cidade. O momento é de recolhimento, o momento é de que ficamos em casa para que a pandemia não se alastre, não só em governador Celso Ramos e em Santa Catarina e no Brasil. Desde já, muito obrigado a todos vocês pela compreensão.